Vamos fazer o mili então, hein? Bora! Hora do show! Vou te derrotar! Juntos, estamos mais longe! Eu digo morra! Toma essa! Como é que pode? É inútil! É a minha vez! Eu tô no level 64! Tá em qual level, Gordano? Eu ainda não terminei! É inútil! Corrente circular! Eu não vou me segurar! Segurar! Que maravilha! A vitória é minha própria justiça! Eu ainda não terminei! Agora dançem! Eu ainda não terminei! Vai ser legal essa luta aqui, viu? Sinta! O poder de um Deus! Eu vou acalmar com seu sorriso! O que? Eu fui mentira de mim! Não! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto